À luz da Lei Estadual 499-2005-Avos, Reorganização Administrativa do Estado de Roraima, é correto afirmar que o Departamento Estadual de Trânsito tem por finalidade disciplinar e fiscalizar o tráfego e o trânsito de veículos, expedir certificados e habilitar motoristas, realizar perícias, elaborar e executar projetos de trânsito, na forma estabelecida na Constituição Federal e em leis complementares. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 47 O Departamento Estadual de Trânsito tem por finalidade disciplinar e fiscalizar o tráfego e o trânsito de veículos, expedir certificados e habilitar motoristas, realizar perícias, elaborar e executar projetos de trânsito, na forma estabelecida na Constituição Estadual e em leis próprias.